Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no Marconosport, patrocinando o site e o Feioso aqui, nós temos Fazenda Campinho, fica a 130 quilômetros de Florianópolis, área rural, serra, para quem quiser aproveitar esse final de semana vai pegar frio, quem sabe uma geada ali no domingo, sábado pouca chance, mais no domingo. E também Imobiliária Style House Jureré Internacional, compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliária Style House Jureré Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo. Camboriú está começando a melhorar, Florianópolis também está nublado, mas sem chuva, vento sul começando a soprar, vai aumentar a intensidade, vento sul soprando aqui no Morro das Pedras, o mar vai ficar agitado, ruim para a navegação. Aqui, em Jureré também está melhorando, o vento vai começar a modificar logo, logo, deixa eu ver que horas, 10 horas, está certo. E aqui na região da Barra da Lagoa, está começando a mudar o vento gradativamente, está tudo nublado. E aqui na região lá do rincão, o vento sul já está soprando, teve rajadas de 71 por hora, 18 graus, caindo a temperatura. Aqui na serra, também nós estamos aqui com 13 graus e meio e nevoeiro pegando aqui, entrando na cidade. Então, o tempo vai ficar, nós temos aqui no radar, nebulosidade saindo do estado, deu chuva, deu até uma pequena enchente em Rio do Sul. O vento sul deve aumentar a intensidade agora para a tarde e noite. Pode ser que ainda tenha alguma garoa, alguma abertura de sol, no final da manhã, alguma abertura de sol à tarde e vai esfriando. Para quem está saindo agora, leve casaco. No final da tarde e noite vai estar mais frio. A mínima hoje vai ser à noite, com 13, 14 graus. A máxima acho que ficou em torno de 20, 21, na madrugada e início da manhã. Amanhã, vento sul, mar agitado, ruim para a navegação, principalmente no mar aberto, condição de ressaca. Mínimas entre 8 e 11 graus, máximas de 18, 20, 19, 21. Vai ser frio, tempo bom. No domingo, tempo bom, entre 7 e 10 graus, bastante frio. Aqui na serra, abaixo de zero. E durante a tarde, não passa muito dos 18, 20. Variação de nuvens. Pode ter chuva na segunda, continua frio e vai melhorando na terça e o frio aumenta na semana que vem. Mar agitado, ruim para a navegação, muito cuidado com os barquinhos pequenos no mar aberto. Na Bahia, aquele cuidado redobrado. Da clima terra para o mar com o esporte, Ronaldo Coutinho.